Estamos aqui no episódio 3, né, de Jurassic World. Já achei um de linho, porque a gente vai ficar com ele. E tem outro aqui, ó. E aí a gente vai precisar deles, tá? A gente vai precisar. Tem um anossal ali, sempre tem um ali, não sei o que, mas beleza. Que beleza. Bom, vamos lá, né, pegar o Dilo. E hoje a gente vai fazer o resto da campanha lá. Pra gente conseguir fazer aquelas linhas pesadinhas. Eu adoraria? Então, seta aí, filho. Bom, estamos aqui pegando o Dilo. Estamos aqui pegando o Dilo Afonso Almo Raro, que é o original. E se eu tiver ele na minha equipe, eu ganho um emoji. Mas que emoji é esse? Um emoji de Lofossauro chorando. Porque agora aqui no Jurassic Alive tem um emoji. Que好oko aí? Que jouho! Que louco, né? Beleza, que что? Que2i Gr 005m3m3m4m4m4m4m4m4m4m4m4m4m4%, orry, KQI Bist railаг Midi, PIC precious, KQI Bist railager, 19 польз e 19 de位置, E aí da Mack À Bode, RAA1m4m4m4m4m4m4m4m5m4m4m4с4m4m4m4m4m4m4m4m4m4m4m8m4m4m4m5m4m4mP 451m4m4m4m4m7m4m Ok, pegamos 70 Lembrando que se a gente quiser A gente já pode ter um híbrido Nesse vídeo aqui Será, Yuzi? Como é esse terceiro vídeo Eu vou fazer sim Um híbrido E lembrando que talvez Na semana que vem Tenha outro híbrido Né, Yuzi? O que eu vou fazer já ser O quê? Olha isso Yuzi, olha o que apareceu aqui Um épico Que é louco, mano É louco, velho Como assim apareceu um épico Não, eu já tô até acostumado Que apareça épico Tipo em outros lugares Mas é que em casa nunca apareceu Só quando teve evento E lá do mamute E na minha outra conta Eu tinha pegado Vamos lá capturar Esse épico aí Quem sabe no futuro A gente pega ele E ele é um cachorrão da hora Meu Deus Caiu Cachorrão bonito, hein? Toma ele no rabo Toma ele aqui Toma ele aqui também Não corre não Não corre não Dois Nossa, que ruim Quatro Pior vida Mas eu sou muito ruim No dardo com épico Pelo amor de Deus Eu que vou melhorar isso aqui Olha ele lá Gente, eu consegui cinquenta Que isso Mais cinquenta dele Eu consigo pegar esse épico Mas eu amo E saquem no meu DNA Olha lá meu DNA É dardos que eu tenho Nossa, muito pouco Eu tô gastando muito Pegando os dias, gente Nossa primeira carta épica Nessa conta Magistotério Muito lindão, hein? Gostei Mano, ele é tipo um cachorro, sabe? Um cachorrão aqui E quem saiba lá pra dois meses Não Um mês Não, meu Deus Uma semana Uma semana depois Lá pra frente A gente já tem outro híbrido Que a gente tá Eu vou tentar fazer ele, tá? Eu acho que vocês já sabem Mas bora lá tentar Se fazer esse novo híbrido Que eu quero E nas minhas contas Passadas Eu nunca te viro Que é o majundácio Se não dá pra fazer Nesse vídeo Eu faço em outro, tá bom? É porque eu não tenho Muito DNA do Nundas sucos Entendeu? Aí pode ser que falte Um pouquinho De DNA dele e tal Mas beleza Vamos lá Aqui Eu tô só sem Acho que não vai dar Olha Que eu vou dividir Deu de dez Cara É muito chato E agora aqui Quarenta conseguiu Caraca Isso, bebê Imagina o Dachos Os nossos primeiros Caraca Que velho É bonito, velho Caramba Não gostei Na moral Vai falar que não é bonito Vai falar que não é bonito Ai Esse cara adorou Esse bolo Vou botar ele na equipe Ahm Vamos tirar aqui Ahm Tá boçado Tá boçado Não tá falando No outro sentido É que calma Vai ganhar Tá aí Mais ruim Agora vamos fazer A campanha Que eu tenho que fazer Aqui hoje Pra fazer os eventos Ali Ahm Vamos botar aqui Aqui Nosso blaster E o alvo sal Por que que eu sinto Que isso vai dar Meio que ruim Eu sinto que isso vai dar Muito ruim A gente vai usar Um enrolador Não, vamos usar Um enrolador Só no primeiro Agora não Vamos Nossa O alvo ele Ah Eu consegui Vamos Não, 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 não. É muito ruim. Mas beleza, continuando aqui, vamos tentar ver se o outro capítulo precisa... E o... 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 ele vai ser importante, a gente vai ser muito importante. Gente, aqui agora vai ser você e você. É que eu não tô querendo muito pau, Dino, sabe? Porque tem tempo que tá falando só que eu tenho. Vou não, eu vou desaloçado primeiro que dá mais ver. Eu não tô com o outro, né? Não tô com o outro. Eu não tô com o outro. Eu não tô com o outro. Eu não tô com o outro. Beleza, Nuno. Vamos continuar fazendo aqui a campanha e a gente tem que evoluir o Tarbo, hein? O Tarbo tem que tá na equipe. Aqui na campanha, né? Porque ele é muito importante. E mais do Irritador, eu criou eles mais um. O final vai ser no 16. Quando eu cheguei lá criar eles, falei que eu vou ter que dar pau. E aí, voltamos, vamos adiantar, viu? E o Tarbo tem que fazer um pouquinho. E o Tarbo tem que fazer um pouco bem. Mas vamos ver ele. E o Tarbo tem que fazer um pouco bem. Por que eu tô usando esse épico? Porque eu quero saber as vantagens dele, beleza. E aí, eu tô com o Tarbo. Ah não não! Já tem um espinho da minha vida Ele vai dar o show, dá o show Ok? Não matou ele Ah não! Não, não... Tá bom, gente, ele não é tão bom não, mas ok. Tá bom, gente, ele não é tão bom. Ok, ganhemos, eu vou ficar fazendo isso aqui até amanhã, vai tudo bom. Tá, eu só vou parar na outra, tá, mais resiliente. Suco daimo, suco suco, e esse cara é feio, ok. Ah, só tem um escafugnato. Não, não é escafugnato, bum, vamos ter que ir lá criar os outros, porque a gente vai precisar. Ainda bem que eu tenho um desanglamento épico, porque senão eu ia dar um caos aqui, né? Vamos lá criar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, vamos criar só o suco comigo agora, hein? Eu não vou upar ele, de fato, eu tô cumprido isso. Tudo bom, gente? Ah... Olha! Olha! Meu Deus, eu não... Ai! Ok, eu saio daqui. Vou continuar o modo clica, né? Meu Deus, ó. Muito épico, né? Muito bom. Bom, ele ainda é tão forte, mas é o que tem, é o que tem. Bom, ele ainda é tão forte. Bom, ele ainda é tão forte. Bom, ele ainda é tão forte. Vou ter que dar pause pra upar os dias. Espera aí. Ok, dei uma puladinha aqui, mas dói. E a gente vai poder testar o Majungu. O Majungu. Só bora. Por que eu não vou usar o Anki? Porque eu não quero. Simplesmente assim. Engraçado mesmo. Vamos começar do nosso híbrido, só pra estrear ele. Vamos começar do nosso híbrido. Ele é bonito, viu? Acabou que esse ataque, esse ataque... Não, e esse ataque. Vamos a isso. Toma. Toma. Nossa, isso é doente. Gostei. Galera, você vai ver fácil. Toma. E agora ela morreu. E eu tomo também. Nossa, gostei. Gostei. Se gostou, não deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e falou. Fui.